Salve pessoal, trazendo aí mais um vídeo e dessa vez eu quero falar a respeito das primeiras impressões que eu tive aí no jogo Starfield Exclusivo aí de Xbox e PC, né? E é um jogo da Bethesda, fiquei até um pouco surpreso até, né? Já é um jogo que tá em desenvolvimento há bastante tempo e eu curiosamente resolvi dar uma chance, né? Mas logo de início quando eu soube que era da Bethesda, né? Eu fiquei um pouco assim com o pé atrás, né? Porque eu nunca fui um jogador muito bom de RPG, né? Os RPGs que eu joguei foram The Witcher, né? Do Witcher 3 em específico Final Fantasy, o único que eu fechei foi o XIII Um amigo meu me ajudou a fechar porque eu sou horrível, né? Final Fantasy XV joguei também até a metade do jogo, não fechei E... só, né? Então eu joguei o Zelda, né? O Zelda Breath of the Wild, que no Nintendo, no caso eu não joguei no Wii U, né? No Nintendo Switch e eu tô jogando também o Tears of the Kingdom Nesse caso são os RPGs que eu joguei E tô jogando aí o Starfield, né? Eu tô com mais de 10 horas de jogo É... eu quero aqui falar a respeito do que eu... nesses horas de jogo aí que eu... É... comecei e... queria dar a respeito aí a minha opinião, né? Falar um pouco do jogo em si, né? Bom, vamos lá, é... É... vamos falar aqui a respeito da contextualização, né? Do jogo mesmo em si, né? É... esse é um jogo mais, assim... É... que lembra Fallout, que são dos criadores, né? Fallout... E eu vou dar aqui um... o que eu achei mesmo, assim... Sobre... o jogo tem uma ambientação, assim, bastante interessante, né? Pelo que eu vi no começo O gráfico do jogo é um... pra mim até hoje dos jogos da Bethesda que eu vi É um dos mais bonitos aí, né? Sem dúvidas E o level design do jogo também é muito interessante, né? Quando você viaja... é... pra... espaço Você vê os planetas lá As galáxias, né? É... são bem interessantes você ver lá o... no caso aqui Onde a gente vive, né? O sol Tem um planeta, os planetas de terra Tem um planeta de terra, tem a lua E você consegue pousar sobre todos eles É muito interessante, né? A gameplay aí tá rolando de fundo, né? Esse começo aí que eu tô jogando É bem no começo mesmo Comecei a aprender a explorar Eu aí eu tava explorando Tem algumas atividades, né? Que você faz Durante essa parte aí Do jogo em si Né? Você vai lá, vai lá, fala com um NPC tal É... ajude O NPC a... a... fazer isso, né? Tem um que você ajuda Você fala com um NPC, assim, aleatório E começa a falar sobre a vida dela Ela tem uma mulher, né? Que o sonho dela é ser astronauta Um negócio assim E tem vários desses detalhezinhos aí, né? Que o jogo tem muita coisa, né? Muita coisa mesmo A ambientação é bem interessante Você tá inserido ali, né? Um jogo de RPG é bem isso, né? Como se você estivesse ali Como... se você estivesse começando uma vida ali No... no jogo, né? Mas... eu vou dar uma adiantada aqui Quero falar a respeito também Da jogabilidade, né? A jogabilidade não é uma das... não é uma das melhores, né? Apesar de que tem uma exploração De voo espacial E você... é bem parecido Com a ideia... né? De... No Man's Sky Apesar de que... Esse jogo tá em desenvolvimento Acho que bem mais antes que No Man's Sky, né? Essa é uma ideia bem... antiga aí Do... do desenvolvidor Que eu não lembro o nome Desculpem aí, pessoal Mas... É... Jogabilidade... É uma das melhores, assim Da Bethesda, né? Porque você joga os outros Fallout aí Fallout e outros jogos que é parecido Nesse mesmo gênero aí No caso Skyrim, né? Também A jogabilidade não é... é um pouco travada, né? Ainda bem que a gente evoluiu Num dos games Deu uma evoluída E deu uma melhorada Nessas questões de jogabilidade em si Que... acabaram, né? Consequentemente dando Uma ênfase melhor No Starfield É... a gente tem também Uma opção de... 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 Modificar a... A nave E... também, né? Eu dei uma olhada sobre isso E eu achei interessante Isso aqui é um jogo muito complexo, né? A parte de você personalizar até o personagem também A questão de... De... De peso que você tem que carregar também É um pouco complexo Mas assim O jogo... Você começa o jogo lá Né? Numa mina lá Vai te introduzir ali Vem um ataque Você começa ali Praticamente o tutorial do jogo E você começa ali A... 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 Aprender com as mecânicas Só que... É um pouco complexo, né? Depois você... O jogo vai ensinando Mas depois você fica assim Um pouco meio... Um pouco meio confuso, né? Apesar de ser um jogo gigantesco, né? Um jogo grandioso Tem seus pontos fracos, né? E o que eu até agora O que eu não gostei no jogo Pontos fracos mesmo do jogo É a questão do menu, né? O menu é muito bagunçado Você não tem uma dinâmica ali É muita coisa na tela É muita coisa acontecendo Apesar de eu ser um RPG Eu entendo que é assim mesmo Né? Mas é muito complexo Muita coisa E você acaba se perdendo, né? O jogo não ensina direito Apesar de ter um tutorial O jogo não ensina direito É muita coisa Você não sabe o que é a missão principal Você não sabe se tá marcada Às vezes você clica na missão E ela não marca Às vezes marca Pra você alterar o traje Ah, eu quero tirar o capacete Pra ficar uma estética Você tem que ir lá no menu Inventar Tirar o capacete Coloca o capacete Tem um sistema de dilute Que você luteia O ambiente ali E você vai enchendo, né? Você tem um limite de peso Mas você vai aumentando isso Com o tempo Você vai evoluindo O personagem, né? Que no caso tem A parte de evolução A parte de upgrade, né? Que eu vi muito pouco a respeito Mas eu já vi ali Que você consegue dar uma melhorada Na questão de De armas E O que você pode dar mais dano E também na parte da estamina Também, né? Mas Pelo de início Como o jogo é muito complexo Muita coisa É Esse é Minhas primeiras impressões Eu já joguei Umas 10 horas Mais ou menos Ou mais um pouco O jogo É bom O jogo chama atenção Porém É cansativo, cara Muito cansativo É Eu joguei 3 horas Em seguida Eu já tava cansado, cara Sendo que Quando eu pego o Zelda Breath of the Wild Por exemplo Eu pego Eu pego 10 horas Emendado O jogo Vai fluindo Vai fluindo Parece que esse jogo Você joga, joga, joga E não sai do lugar Eu comecei a explorar Explorar alguns planetas Fazer algumas secundárias Eu percebi que é um jogo Paralelo ao Starfield O Starfield As missões principais É um tipo de história Você vai atrás Desses artefatos E o porquê Desses artefatos Tem algumas histórias Em paralelo Você chega no Nos planetas E você Acaba tendo dicas Lá Tem muito diálogo Com os personagens Até a tripulação Que você acompanha Você É um dos pontos Bem legais Só que assim O jogo cansa muito Mas Eu ouvi falar Que começa a engrenar Depois das 20 horas Pra frente Eu vi alguns reviews De alguns youtubers Que falaram isso Mas Pelo que eu vi Até agora Cansativo Cansa Mas É um jogo Legal Mas Não me prende tanto Pra jogar tantas horas Assim em seguida Mas Tá aí Tá de graça No Entre aspas No Game Pass Pode testar Você vai ver Se vai Valer a pena Ou não Pra você Mas Pelo que eu vi Aqui Pelo que eu analisei De começo Eu estou gostando Mas É um jogo Muito complexo Menu muito confuso E você acaba A lei Um pouco Perdido No começo Você tem que se dedicar Bem Pra poder você Aprender as mecânicas Básicas Pra você Ter sucesso No jogo Mas é isso pessoal Essas são as minhas Primeiras impressões Eu espero que vocês Tenham curtido Se vocês quiserem Eu trarei uma review Depois Falando a respeito Do jogo Dando os detalhes Com Maior ênfase E É isso Espero que vocês tenham Curtido Quem puder ajudar O canal Comprando através Do link Na descrição Na Amazon Qualquer coisa Você acaba ajudando O canal Você não paga Nada por isso E ajuda A manter Os vídeos Com uma constância Maior E é isso aí pessoal Muito obrigado Até a próxima Valeu Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?